Oi gurias, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais um vídeo super especial aqui do canal e hoje eu vou mostrar pra vocês como que ficou a organização das coisinhas da Cecília tanto na cômoda quanto no guarda-roupa. A Cid, que é a organizer, ela me ajudou a organizar tudo da Cecília e aí eu quero gravar pra vocês o quanto antes, porque eu preciso arrumar a mala maternidade da Cecília, né? Então eu não quero que fique faltando as pecinhas da mala maternidade dela na cômoda e no guarda-roupa. Então, estou gravando esse vídeo antes de arrumar as malas da maternidade justamente pra que eu grave pra vocês como ficou o trabalho da Cid completinho com todas as pecinhas, porque senão depois fica faltando assim, né? As peças que eu peguei pra malinha, aí não vai ficar legal. Então eu vou mostrar pra vocês. E ainda não sei quando eu vou soltar esse vídeo, porque eu quero que o quartinho fique pronto e antes de liberar esse vídeo pra vocês mostrando a cômoda e o guarda-roupa. Então, provavelmente, vocês já vão ter visto o quarto completo, mas ainda não tá. Ainda o quartinho tá pelado, sem papel de parede, sem nada. Tá só uma baguncinha por aqui. Já tem o berço, mas a gente ainda não preparou com o kit berço, com a decoração. Essa parede também vai ser toda decorada. Ainda tá tudo pelado. Mas o que importa é que roupinhas da Cecília estão lavadas e organizadas. Então, assim, a gente não conta com isso, mas se tiver um imprevisto, já está tudo em ordem pra receber a Cecília, né? Parte de decoração é o de menos. O que importa é ter roupa limpa pra usar menino usar. Então, vou mostrar pra vocês como ficou a organização da cômoda e do guarda-roupa. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, gente, essa daqui é a cômoda da Cecília, né? Vocês já viram no projeto, já devem ter visto em outros vídeos também. Ela é a modelo evolutivo da Quatermóveis, tá, gente? Eu vou deixar o arroba deles aqui embaixo. E ela tem a opção de ser acomodar só as gavetas ou com a portinha. Aqui em casa tem espaço, então eu escolhi com a portinha. Mas vocês podem perceber que não tem ainda kit berço, o kit berço não, o trocador, o kit higiene, não tem nada disso ainda. Mas vamos ao que importa. Então, a gente começou organizando por aqui e a gente já colocou as etiquetas. Olha só que gracinha. A gente colocou as etiquetas e essa primeira gaveta é a gaveta de trocas da Cecília. Ou seja, tudo que a gente vai precisar pra trocar ela num primeiro momento, né? Deixei todas as coisas à mão. Então, eu não coloquei o nomezinho de cada coisa em cada caixinha organizadora. Porque pode ser que a gente mude de um lugar pro outro, né? Mas aqui a gente sabe que é o kit higiene e elas estão separadas todas nessas divisórias aqui, que é da OU, tá gente? Então, todas essas divisórias aqui, todas lá da OU, tem essas maiores, que é desse tamanho. Aí tem essas mais fininhas que a gente encaixou aqui e tem uma bem pequenininha aqui atrás. Então, é muito legal ter esses organizadores de vários tamanhos, porque a gente consegue, do tamanho que for a gaveta, a gente consegue encaixando os organizadores. Isso que eu acho o máximo. Então, não importa o tamanho da sua gaveta, a gente vai meio que montando o quebra-cabeça com as caixinhas organizadoras. E a OU tem uma infinidade de organizadores. Então, vocês vão amar, tenho certeza. Então, vamos lá. Aqui tem fraldinhas. Eu coloquei tamanho RN+, mas aí a gente vai ver, né? Se quando a Cecília nascer, se ela vai usar esse tamanho mesmo, ou se vai ser RN normal. Aqui é algodão, desses algodões que são quadrados, assim, porque a gente pretende limpar a Cecília com algodão e água mesmo. Aqui tem gase, pra gente limpar o umbigo, hastes flexíveis, que seriam cotonetes, né? Mas esse daqui é aqueles de bebê, que é cabeçudo, assim, ó. Tá vendo? Pra quem acompanhou o vídeo de compras de higiene da Cecília, já tá sabendo tudo que tem por aqui. Aí, aqui também tem um soro fisiológico. Aí, aqui eu deixei até um pacote desse recém-nascido Johnson. Não sei se a gente vai usar na maternidade, mas tá aqui. E o champuzinho dela, que é esse recém-nascido da Johnson também, que a gente vai usar esse. Aqui eu deixei três pomadinhas diferentes, a A mais D, que todo mundo diz que é maravilhosa, a Bepantol Baby, que é a indicação de 10 entre 10 mamães, e a Desitim, que ela é uma pomada, essa daqui é de proteção diária, e aí eu tenho essa daqui, que é a azul, e tenho a roxa pra quando, por acaso, a Cecília tiver assada. Aí, aqui eu tenho cheirinho. Não é pra passar no corpo dela, tá, gente? É pra passar só na roupinha. E provavelmente eu não vou usar nos primeiros dias assim, não. Vou deixar pra usar mais pra frente. Mas aqui eu tenho três aguinhas de colônia da Natura, que são essas aguinhas de colônia mamãe bebê, mas aí são três fragrâncias. Tenho esse óleozinho pra massagem aqui. Eu sei que a mamãe bebê já pode usar desde recém-nascido, mas provavelmente são produtos que tem mais cheiro, então eu vou usar alguns dias mais tarde, né? E esse daqui é o hidratante pra recém-nascido, loção hidratante, da mesma linha desse shampoozinho. Aí aqui tem uma gavetinha com pente, escovinha, tem tesourinha pra cutícula, pra cutícula não, pra unha, tadinha, pra unha. Tem cortador, e aqui tem um passador de pomada pro bumbum, que eu achei incrível. Aqui atrás a gente tem as coisinhas mais de narizinho, né? Então tem esse sugador de meleca, tem esse daqui. Lá atrás tem álcool 70, e essa caixinha aqui é mais de produtos, assim, de dorzinha ou coisa assim. Então tem esse desentupidor nasal que não coube ali, eu deixei aqui. Aqui é uma cinta térmica pra cólica. Aqui tem duas seringas que, na verdade, o moço da farmácia me vendeu com a agulha, mas é só tirar a agulha. É uma seringa de 1ml pra fazer lavagem nasal, e uma seringa de 5ml, porque ela ainda não pode usar essa daqui, que é acima de 6 meses. A gente tem duas dessa. E aqui remedinho, né? Simeticona pra cólica e um paracetamol pra febre. Aí, dessa gaveta, gente, eu acho que é isso. Agora, nas gavetas de baixo, a gente separou pelas etiquetas, e olha como ficou lindo, 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 lindo. Então aqui a gente colocou calças RN, então a gente já sabe que todas essas aqui são todas calças RN. Na verdade, essa gaveta todinha é só de peça recém-nascido, né? Aí a gente colocou, olha só, body RN, que é body tamanho recém-nascido, MC, que MC é manga curta, tá, gente? Então a gente precisa saber o que é manga curta, e body RN, ML é manga longa. Eu preferi fazer dessa forma, porque é a forma que eu entendo fácil, tá? Tem gente que gosta de escrever o nome todo. MC é a manga curta, ML é a manga longa, então pra mim é tranquilo. E as nossas colmeias, gente, é todas lá da Gin Organiza. Vocês vão ver que tem muitas opções lindas aqui, ó. Inclusive tem até a etiquetinha deles aqui. Lá da Gin Organiza, ela enviou várias e várias colmeias pra gente organizar todo, todo, todo o quartinho da Cecília. Então aqui tem macacão RN, que é os dois maiores. Então a gente usou colmeias menores pra body e calça. E aqui pros macacões a gente usou colmeia um pouquinho maior, tá? A gente usou tamanhos PP, PM, G e GG de colmeia. Vocês vão ver que tem colmeias de todos os tamanhos. Mas aqui pros bodyzinhos a gente usou as menorzinhas. E aqui a gente usou um pouquinho maior, acho que é colmeia AM, pra caber, né, os macacões. Eu achei que ficou lindíssima demais. Gente, sentei aqui pra mostrar pra vocês, porque a grávida não aguenta ficar muito tempo de abaixada, não. Nessa terceira gaveta da cômoda já começa o tamanho P, tá bom, gente? Então aqui são as calças, tamanho P. Aqui é body P, manga curta. E a partir daqui é body P, manga longa. E aqui desse ladinho, nessa colmeia maior, ficaram os macacões P. Aí eu tenho uma colmeia só de macacão P. Eu achei que eu tivesse mais, confesso pra vocês. Até de RN eu tenho mais que de P, ó. RN eu tenho duas colmeias de macacão. E P eu tenho uma colmeia só. Mas a gente fez aquele esquema, assim, de medir os macacões e passar, né, ver se é tamanho RN, P ou M. E aí tinha alguns macacões P, que eu achei muito grandões, e eu passei lá pro M. Por isso que vocês vão ver que no M também tem bastante macacão. Mas eu acho que tá o suficiente. Eu acho que tem 14 macacões P. Eu acho que tá o suficiente e também tem bastante roupinha, né? Então, por enquanto, eu acho que não tá precisando eu providenciar mais macacão. Mesmo que só tenha uma colmeia. Então essa daqui é a gavetinha do P. A última gaveta ficaram os bodyzinhos P de manga longa, porque em cima só tem os manga curta. Aí aqui tem batinhas tamanho P, que são tipo blusinhas, batinhas, blusinhas assim, mais arrumadinhas, que não é body. É batinha mesmo. Então eu já coloquei aqui como batas P, que são as blusinhas. Aí aqui eu coloquei shorts e calcinhas. Olha só, shorts e calcinhas. Aqui não tá separado por tamanho, porque como a gente já colocou tudo aqui, a gente colocou RN e P de um lado, G e M e G de outro lado. Então aqui tem de todos os tamanhos, né? Porque ela não tem muita coisa também de shortinho e calcinha. Como é uma coisa que acho que usa menos, a gente também não ia ter, por exemplo, do tamanho P. Não ia ter uma colmeia cheia de P, né? Aí a gente colocou os tamanhos mais juntinhos. E esse diversos aqui são coisas diversas. E a gente colocou touquinhas. Então aqui tem as touquinhas da Cecília, que são até aqui. Aí pra trás que tem coisas mais diversas. Isso é um chapéuzinho. Aqui tem um biquíni. Aqui tem um maiô. E aqui tem aquelas bandanas que são tipo babadores. Então ficou no diversos, porque a gente quis aproveitar a colmeia também. E aqui nessa porta, gente, que abre assim. Ela tem um cabideiro, mas a gente não vai usar o cabideiro. Talvez a gente coloque uma prateleira aqui no meio, pra gente conseguir aproveitar os dois andares. Talvez a gente coloque estoque de fraldas aqui também. Mas por enquanto está assim. Eu vou aproximar pra vocês verem melhor. São duas caixas de estoque de produtos, tá? Então aqui é algodão, aqui tem coisas pra febre, pomadinhas. Enfim, acho que assim dá pra ver melhor, né? Então aqui é vários estoques e lá também, gente. Lá tem estoque de shampoo, estoque de hidratante, óleo, sabonete, pomada. Então são os nossos estoques dentro dessas duas caixinhas. E essas caixinhas também são lá da OU, tá bom? Então, como eu falei pra vocês, eles têm vários tipos de organizadores lindíssimos. E aí é tudo lá da OU, esses organizadores que a gente usou. Agora, gente, vamos para o quê? Para o guarda-roupa dessa neném. Tem muitas coisas nesse guarda-roupa. Então vamos lá. Começando aqui pelas primeiras portas. Elas abrem assim e assim. Olha só. Vê se eu aguento o tanto de lookinho que Cecília tem, gente. Mas eu vou começar lá de cima mostrando pra vocês. Ainda não está instalado lá em cima também, por isso que tá essa fita aparecendo. Então, por enquanto, ainda tá um pouquinho improvisado. Aqui a gente colocou um kit berço que a gente tem, que a gente não vai usar esse no bercinho agora. E eu escrevi maleiro, porque na verdade é onde a gente vai guardar as malas maternidade da Cecília, né? Então, como eu já sei que vai ser guardado lá em cima, eu já coloquei como maleiro, porque eu sei que eu vou guardar as malas dela lá. Descendo aqui, gente, nós temos as mantas e os cobertores. Na verdade, ficou escrito uma letrinha errada aqui nos cobertores, mas depois eu substituo a plaquinha, não tem problema. Ficou um Q. Ficou um Qzinho aqui, ó. Sem querer. Mas depois eu arrumo o nomezinho, não tem problema. Então, desse lado são os cobertores mais grossos da Cecília, né? Mais de frio mesmo. Esses cobertores pipoquinha ou de lã, que são os mais quentinhos. E aqui são as mantas, gente. Então, aqui são as mantinhas de tricô, são as mantinhas de malha. Tem mais algumas mantas pra chegar também, então elas vão ficar aqui juntinhas, né? Eu percebi que lavando as roupinhas, eu só tinha cobertor muito grosso. E a Cecília vai nascer no verão, né? Então, eu falei, vixe, não posso cozinhar, menina. Aí eu já encomendei mais algumas mantas de malha pra ser algo um pouquinho mais fininho, né? Pra não ser tão calor pra ela, mesmo que recém-nascido sinta um pouquinho mais de frio. Também não dá pra cozinhar, menina. E agora sim, gente. Descendo aqui. Vou mostrar pra vocês como que a gente organizou. Eu preciso mostrar esse trenzinho aqui, gente, que é um trenzinho de nana. Olha que coisa mais bonitinho. Naninhas. E aí são todas as naninhas da Cecília. Ficou um trenzinho, gente, coisa mais bonitinha. Cada um deles tem um bichinho. Eu achei simplesmente lindo. É a minha parte preferida de toda a organização, gente. É esse trenzinho de naninha aqui. Ficou muito, muito gracinha. Mas vamos vir para cá. A gente colocou esses separadores aqui. A mamãe que organiza já sabe aonde fica cada tamanho, né? Mas, às vezes, vem o papai, vem a vovó. Então, é importante que esteja tudo categorizado. Daqui, ó. Da parede, né? Do guarda-roupa até aqui. Então, são todas as peças RN que ela tem. E aí, a Cid organizou pra mim. Sempre começando, né? Pelas sem manga. No caso, colete. Romper. Aí, depois as manguinhas curtas. E depois, manguinhas longas. E aqui, por último, as roupinhas que eu vou usar na maternidade. Então, a gente separou assim. Achei que ficou muito legal. E a partir daqui, então, é o tamanho P. Daí, já tem aqui até a plaquinha do P. Até esta plaquinha aqui, ó. Que daí a gente já colocou desse lado. Pra conseguir ver as roupas pra lá. É o M. Então, P aqui, nesse tanto. E aí, a gente colocou aqui. Sempre separadinho. Olha que amor, gente. Coisa mais gracinha. Achei lindo como ficou a organização dela. Aí, aqui em diante. Daqui até o final pra cá. São os M's, né? Tamanho M. Então, começando também por coletinhos. Aí, tem vestido, tem romper. Coisa mais linda, gente. Organizamos assim por cor, né? Ficou muito bonitinho também. Achei uma graça. Ficou maravilhoso. Então, aqui a gente tem tamanho RN, P e M. Aí, aqui. Acho que é uma das minhas gavetas favoritas. E vocês já vão entender porquê. Olha como ficou perfeito, gente. Ficou lindíssimo. Aqui são os laços da Cecília. Então, a gente tem esses organizadores aqui. Lindíssimos. Esses organizadores aqui de acrílico. São lá da Sicureza. É uma loja aqui na Grande Vitória, tá? Então, esses acrílicos aqui. E os cabides, inclusive, também são da Sicureza, tá, gente? Todos esses cabides de veludo aqui. Tem mais cabides que vocês já vão ver. São todos da Sicureza. Eu escolhi cabides infantis de veludo no creme. Eu queria algo bem neutro, justamente pra não interferir na cor das roupinhas, né? E é tudo da Sicureza. Então, esse organizador de laços eu também escolhi lá. E o organizador aqui de meias e tal também é da Sicureza. Então, aqui é a parte de lacinhos. E aí, desse lado tem luvas, meias e meia calça. Gente, isso aqui é só meia calça. Vê se eu aguento. Meinhas, meinhas e aqui, por último, luvinhas. Então, essa daqui é uma das minhas gavetas preferidas, porque ficou tão bonitinho, tão organizadinho, gente. Olha que coisa mais linda. Tô apaixonada. Essa segunda gaveta eu não vou abrir pra vocês, porque a gente ainda não definiu o que colocar nela. Ela é mais estreitinha um pouquinho, tá vendo? Ó, ela é mais estreita do que essas aqui que tem roupinhas. Então, a gente ainda não definiu o que colocar nessa gaveta. É a única que ficou em haver assim. Tem algumas coisas dentro, mas ainda é provisório. A gente não bateu o martelo do que guardar nela. Então, eu não vou abrir porque não tem nada definido. Aqui já começam mais roupinhas. E aqui começam as M. Então, aqui começam as calças M, que são essas duas colmeias aqui. Aí a gente tem body M. Aqui, ó, body M, manga curta. Então, é tudo manga curta aqui. E aqui, ó, começam as manga longa. Então, body M, manga longa a partir daqui, dessa colmeia. Então, tem bastante coisa também. Até aqui é manga curta. E essas duas últimas são body manga longa, tamanho M. Então, essa gaveta ficou só M, tamanho médio. Pra cá, tem mais roupinhas. Aqui tem as batinhas, tamanho M, que são aquelas blusinhas que não é body. Então, é umas blusinhas mais soltinhas, mais arrumadinhas, de usar com calça jeans e tal. Então, aqui ficaram as batinhas, tamanho M. E nessas duas colmeias, ficaram os macacões, tamanho M. Né? Lembra que eu falei pra vocês que tinha alguns tamanhos P, que eu coloquei no M, porque eu achei grande. Então, né? Esses aqui são três tamanhos, por exemplo, que eu achei grandões, pra deixar no P, coloquei no M. Enfim, temos duas colmeias de macacão M. E essas duas outras colmeias, são roupinhas extras, assim, de tamanho M. Então, aqui tem calça, tem body, tem macacão. Então, são mais roupinhas M, que eu deixei como extras mesmo. E aqui tem as batinhas tamanho G, que vocês vão ver que não coube tudo na outra gaveta. Coloquei aqui. Então, coloquei aqui as batinhas tamanho G. Inclusive, tem até alguns espaços vazios, assim. Se eu quiser colocar mais blusinhas, tem espaço. Então, esse daqui é o tamanho G. E aqui, gente, simplesmente a sapateira da dona madame. Olha isso. Olha isso, se eu aguento. E preciso falar pra vocês, que não estão todos os sapatinhos dela aqui. Aqui só estão os menores, tá? Os maiorzinhos, a gente deixou separado. Pensa, gente, o tanto de sapato que essa menina já tem. A gente sabe que não usa muito, com frequência e tal, mas eu sou apaixonada por sapatinhos. Vocês sabem que eu sou uma centopeia. E claro que minha filha também seria, né, gente? Então, pra fazer os lookinhos do dia, pra tirar foto, pra sair, a gente vai usar sapato sim, gente. Não usa sapato só pra caminhar, não. Usa sapato pra ficar linda em casa também. Então, aqui tem muitos, muitos sapatinhos, desde sandalinhas, sapatilha, tênis, slipperzinhos. Lindíssimos, né, gente? Olha esse, minha primeira melissa, que a Cecília ganhou da Fer, que é a Dinda. Coisa mais linda. Então, aqui, gente, finalizamos essa parte com a sapateira. Aqui nessa outra portinha, gente, lá em cima tem almofadas. Não sei se vocês estão conseguindo ler, acho que sim. Tem almofadas, que a gente tem travesseirinho anti-refluxo e algumas almofadas de berço. Como é bem alto, a gente deixou as almofadinhas lá em cima. Aí, aqui, a gente colocou, então, os coeiros da Cecília. Ó, os coeirinhos. E aqui, a parte de roupa de cama. Então, tem lençol e aqui em cima tem fronha. A Cecília não tem muita roupa de cama, não. Então, uma pilhazinha já foi o suficiente. E descendo aqui, a gente tem as toalhinhas de banho dela. Que eu quis deixar numa altura que fosse prático, né? Ela tem mais coeiros, ó. Ela tem mais coeirinhos do que toalha de banho. Mas eu quis deixar as toalhas de banho de uma forma que desse pra enxergar bem. Ela tem bastante toalhas, ó. Bastante toalhinhas de banho. Então, aqui, eu achei que ficou numa altura bem legal pra gente alcançar. E aqui, gente, embaixo, né, das toalhinhas aqui de banho, a gente tem os cabides de roupinhas penduradas tamanho G ao GG. Então, aqui, ó, são as Gs, estão vendo? Até aqui. Que aí aparece aqui, ó, GG. Então, até aqui, é tudo tamanho G. E aí, GG é os tamanhos que a Cecília menos tem, né? Até porque ela vai usar perto de um aninho. Então, é o que ela menos tem. Deixamos separadinhos aqui os tamanhos G e GG. Que, por enquanto, é os tamanhos que ela tem menos peças. E aqui embaixo, a gente deixou duas caixas organizadoras também lá da OU. Que eu falei pra vocês que eles têm essas caixas organizadoras. Aqui são brinquedos da Cecília. Não estão organizados porque a mamãe aqui já bagunçou. Então, aqui são brinquedos da Cecília. Já agora, assim, mordedor, chocalho, essas coisas. E aqui são acessórios. E é coisa tipo, assim, mamadeira, chupeta, garrafinha, copinho da introdução alimentar, pratinho da introdução alimentar, talheres. São vários acessórios que a Cecília já tem pra introdução alimentar, mamadeira, chupinha, garrafinhas, que a gente deixou tudo junto aqui. Então, esse daqui são duas caixas que fica perfeito, porque você acaba guardando bastante coisa e não fica bagunçado. Gente, não tá nada organizado a decoração do quarto ainda, ó. Tá tudo vazio os nichos, mas algo que eu acho incrível nesse quarto é que você pode deixar um lookinho aqui nesse cabide. E a gente escolheu esse vestidinho branco, que eu acho muito, muito, muito gracinha. Muito gracinha. Então, desse lado aqui, a gente vai ter mais peças. Então, aqui eu tenho peças... Não vai dar pra focar, gente, porque tá muito longe. Aqui, ó, eu tenho peças G, peças G, né, peças extras G. Aqui eu tenho peças GG. E tá tudo misturado ainda, bode, calça, porque G e GG, a Cecília ainda não tem muita coisa. Então, acabou que a gente misturou só pra conseguir organizar mesmo. Aqui são a parte de macacão. Então, são duas colmeias cheias de macacão, ó. Cheia, cheia aqui também. Ó, um tantão de macacão. Todos os tamanhos G. Macacão é o que ela mais tem no tamanho G, porque eu comprei um monte da Carters numa promoção. E aí, só tinha tamanho G. Eu falei, vai tamanho G que essa menina vai usar um dia. Aí, aqui são os tamanhos Gs de calça. Então, aqui é calças e aqui é body G. E aqui é body manga longa e manga curta misturado. Porque, como eu falei, ela ainda não tem tantas opções assim. Aqui embaixo, gente, são os paninhos de boca. Então, a Cid organizou pra mim nessas colmeias. Lindíssimas aqui. Eu precisei de algumas colmeias extras, porque vocês viram que tinha muita coisa. Então, eu peguei lá na Secureza, escolhi com eles. Eles têm vários modelinhos também muito legais. E aqui ficaram os paninhos de boca, nas colmeias. Aqui embaixo, ficaram as toalhas fraldas, gente. Que são aqueles toalhões e tal, que é multiuso, né? Então, ficou uma colmeia grandona de toalha fralda multiuso. Aqui embaixo, são duas colmeias que ficaram meio que indefinidas. Aqui atrás está o meu kit de higiene de porcelana. Que a gente ainda não colocou na cômoda, porque primeiro eu vou esperar o pessoal terminar a decoração do quarto. Colocar o papel de parede e tal, pra não quebrar, né? Deus me livre. E o meu kit, ele é lá da Fabi. Ele é simplesmente lindíssimo. Agora não dá pra ver. Mas eu já vou deixar o Insta dela aqui. Ele é todo pintado à mão na porcelana, gente. Não vou tirar do plástico pra não dar spoiler. Mas, se no Instagram dela, vocês vão babar. A caixinha da minha primeira melissa. E aqui tem o esterilizador de mamadeira da Anuk, que é de micro-ondas. Que foi o que a gente colocou aqui embaixo. Mas a gente pode mudar essas duas prateleirinhas ainda. E finalizamos o guarda-roupa, gente. Então, essa foi a organização, tanto da cômoda, quanto do guarda-roupa da Cecília. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. A gente fez com muito carinho. Vou deixar mais uma vez o Insta da Cid aqui embaixo pra vocês, porque o trabalho dela é excelente, excepcional. A Cid, ela trabalha aqui na Grande Vitória, né? De forma presencial. Mas ela atende online também, ela faz treinamento de dobras pra domésticas, pra babá, que se precisa de ajuda. Então, ela também te ensina, né? Tudo o que você precisa pra organização. Ela é especialista em organização baby. Então, eu tenho certeza que vocês vão amar muito, muito, muito falar com ela. Espero que tenham gostado. Já tô sem fôlego de tanto abaixar e erguer pra mostrar as prateleiras pra vocês. Espero que tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal, gente. Quero compartilhar tudo com vocês. E também me siga lá no Insta, que eu tô postando tudo pra vocês por lá também. Um super beijo. Deus abençoe vocês. Um beijo da Cecília, titias. Um beijo da Cecília. Ah, eu estou de 35 semanas, tá? Vocês sempre querem saber mais ou menos? Então, todas as coisinhas da Cecília já estão prontas com 35 semanas. Não sei se é um tempo bom, se eu tô atrasada, se eu tô adiantada. Mas importa que agora tá tudo certo. E se Deus quiser, ela vai demorar ainda mais umas semanas ainda pra nascer. Mas a gente já tem que deixar tudo prontinho. Beijo. Té.